Negocie Bitcoin e altcoins sem KYC e com as menores taxas do mercado, link no comentário fixado. Nesse vídeo eu vou te mostrar quanto que você precisa investir para ganhar um salário mínimo por mês com cripto. Então fica comigo até o final. O salário mínimo atual é 1.412 e agora eu vou te mostrar quanto que você precisa investir para ganhar de renda passiva 1.412 todos os meses. Vou revelar aqui o capital necessário, quanto que rende por mês, quanto que você vai ganhar por mês. Mas antes disso, se inscreva no canal e deixe o seu like, porque é somente com o seu engajamento que eu vou saber se você quer esse vídeo ou não, um vídeo de renda passiva, de renda extra. Porque se esse vídeo aqui der pouca visualização, der pouco comentário, pouco like, aí eu vou saber. Olha, você não quer ver esse tipo de vídeo. Então me ajude gratuitamente com o seu engajamento para saber se esse tipo de vídeo é do seu interesse ou não. Então, a primeira coisa que eu vou revelar aqui é o capital necessário, que hoje, com o preço do dólar atual, R$262.800 aproximadamente. Então você vai precisar de mais ou menos 47.000 USDC, sendo mais preciso no momento que eu fiz esse cálculo, 47.084,96 USDC, porque na plataforma que eu vou mostrar aqui esse rendimento, está dando algo em torno de 0,53% ao mês, um pouco acima de 6% ao ano em dólar, que é bastante coisa. É uma taxa interessante, está 0,53%, então você precisa de um capital até alto, R$262.800,00. Mas acredito que muitos inscritos aqui do canal têm esse capital, então pode ser interessante para alguns inscritos aqui. Espero que seja o seu caso, porque se não fosse, se você não tiver esse capital ainda, aí o seu foco não é nem gerar renda com as suas criptas, seu foco é aumentar o seu capital. Aí você tem que fazer trade e é para isso também que você tem que acompanhar esse canal, que eu te ensino muita coisa, que você consegue ganhar muita grana em um, dois ciclos de alto, você muda a sua realidade financeira e aí você pode pegar a sua grana, que talvez vai estar acima de um milhão e botar para render. Aí sim é o momento de renda passiva, tá bom? Mas mesmo que não for o seu momento de gerar renda passiva, se você tiver um capital pequeno ainda, continue assistindo esse vídeo, que aí você vai pegar muita coisa legal que você vai poder aplicar mais para frente. Então, nenhum conhecimento é perdido. Então, você vai ganhar algo em torno de 253 USDC por mês, que na conversão com o dólar atual, no momento que eu estou gravando esse vídeo, em 5,58, vai dar ali os 1.412 que você precisa para ganhar um salário mínimo por mês. E agora eu vou mostrar a plataforma que você vai pegar os seus USDCs, vai colocar lá e vai ganhar 0,53% ao mês de forma passiva. A plataforma que você está vendo na sua tela é da Brasil Bitcoin, que é uma das principais corretoras cripto no Brasil, muito segura, muito confiável. Então, você pode colocar os seus USDCs para render na Brasil Bitcoin sem problemas. E se você não tiver o USDC ainda, a primeira coisa que você precisa fazer é comprar. E aí você vai vir aqui em depositar, seleciona ali, olha, BRL real, faz o Pix ou faz o TED, muito importante. Precisa ser de uma conta de mesma titularidade. Ou seja, se a sua conta na Brasil Bitcoin estiver no seu CPF, você precisa fazer esse depósito de uma conta bancária de mesmo CPF. Se fosse NPJ, a mesma coisa, senão o depósito não é acreditado aqui. Aí você vai precisar entrar no suporte. Então, se atente a isso na hora de fazer o seu depósito. E aí depois você vai comprar o USDC, você clica ali em negociar, seleciona ali o USDC, seleciona a quantidade. Então, eu vou só colocar um exemplo aqui de R$10.000, como se eu fosse comprar R$10.000 de USDC. Mostra a quantidade ali que eu vou receber. Depois é só comprar. E depois que eu comprei, é só vir aqui em aplicar. Vou selecionar aqui o USDC. E é muito importante que eu te fale que essas porcentagens aqui, elas mudam a todo momento. Não é fixo. O mercado cripto não tem renda fixa. Muita gente acaba caindo em golpe por conta disso. Porque acha que é possível gerar um valor fixo por mês com cripto. Isso não é possível. Mesmo que você seja o melhor trader do mundo, sempre vai ser diferente. Porque o mercado cripto é volátil. E essas porcentagens aqui, elas podem mudar a qualquer momento. Então, hoje está 6.37. No momento que eu fiz ali, aqueles cálculos estavam não muito diferentes disso, mas estavam diferentes. Então, se você for pegar e fazer o cálculo com essa porcentagem que você está vendo, vai ser um pouquinho diferente da que eu fiz. Então, essa possibilidade aqui do staking que eu estou mostrando é uma forma de você poder gerar renda com as suas criptos. Se esse conteúdo e outros conteúdos que eu lançar de renda passiva aqui no canal der bastante engajamento, eu vou sempre postar esse tipo de conteúdo. E aí você vai ter uma infinidade de maneiras para ganhar renda no mercado. Então, por isso que eu preciso aí do seu engajamento, comentário, compartilhamento, like, tudo. Então, é muito simples aqui. A plataforma da Brasil Bitcoin é a mais fácil de utilizar, na minha opinião. Não tem nenhuma outra corretora que é tão fácil de utilizar igual a Brasil Bitcoin. Bem intuitivo mesmo, seleciona a moeda que eu quero, coloca o valor ali que eu quero aplicar. É flexível, então isso aqui é um ponto legal também, porque você pode fazer o staking, mas talvez você achou outra oportunidade em outra plataforma ou até mesmo aí na Brasil Bitcoin e o seu dinheiro não fica preso. Você pode tirar a qualquer momento. Então, se a rentabilidade cair muito, por exemplo, você pode tirar daqui e colocar em outro lugar. Não tem um staking que você precisa deixar as suas moedas travadas. Então, aqui é flexível. Seleciona ali a quantidade que você quer aplicar. Como eu tenho apenas algumas frações aí de o STC, fala que a expectativa de rendimento mensal é zero, porque eu não tenho praticamente nada. Mas se eu tivesse uma quantidade interessante aí de o STC, já ia mostrar uma expectativa de rendimento mensal em o STC. Depois aí é só clicar em aplicar, depois que você selecionou aí a quantidade que você quer aplicar. Muito simples. E aí vai estar aqui em minhas aplicações. É porque eu não tenho nada, mas vou fazer aqui com o STT, porque eu acho que eu tenho um pouquinho mais aqui. Então, vou colocar aí, olha, 2.65. E só para você ver aí como que fica na tela as moedas depois que você coloca no staking aí da Brasil Bitcoin. Então, fala aqui que a aplicação está sendo processada. Vou clicar aqui em continuar. Então, deixa eu voltar que já vai mostrar ali, né? Em minhas aplicações. E aí onde está verde é o seu rendimento, tá? Então, conforme eu for rendendo aí o seu dinheiro, você consegue visualizar, tá? E aí você pode clicar aqui em resgatar e tirar somente o rendimento. Você não precisa tirar o valor total. Viu ali? Ah, rendeu hoje, esse mês aqui, rendeu 200 dólares. E aí eu quero pegar esse dinheiro e pagar uma conta, fazer o que eu quiser fazer com ele. E aí você pega, tira somente o rendimento e deixa o capital lá aplicado. Então, é uma forma interessante, né? De você rentabilizar o seu capital, deixa ele lá e pega só os rendimentos e usa. Ou não, ou você pega e reinveste também. Aí vai muito aí da sua estratégia. Mas é algo que dá para fazer. E muito simples, né? Conforme eu mostrei, faz o depósito, converte para o STC, coloca para aplicar. E sempre fica cuidando aí nas taxas, tá? Se está bom ainda o rendimento ou se caiu muito. Se caiu muito, você vai para outra plataforma. Mas essa é uma possibilidade. A Brasil Bitcoin é a única corretora brasileira que eu realmente uso, que eu recomendo aqui no canal. E o link dela vai estar aí no comentário fixado. Para você que é cliente da Mercado Bitcoin, qual que é a melhor? Mercado Bitcoin ou Brasil Bitcoin? Eu não vou falar somente a minha opinião, mas vou mostrar fatos para você. Então, é só clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela e assistir.